Olá, eu sou a Francisca, sou da Ilha Terceira dos Açores. Entrei no Instituto de Piaget pelo regime normal. A minha opção foi o Instituto de Piaget porque já tenho várias pessoas que falaram bem e tiraram aqui o curso. É também conhecido nacional e internacionalmente, o que é muito bom para depois se quisermos ir para o exterior. Acho que é uma boa escolha. O futuro começa por ti e se queres um bom futuro, escolha o Instituto de Piaget. Legenda Adriana Zanotto